como fazer a ligação direta no ventilador arno sem a chave de velocidade olá são antes faria de forma profissional a galera tô com esse ventilador arno tudo silêncio é o seguinte tem um ouvinte aí do canal que pediu para antes é pode ligar o ventilador direto sem a chave pode você pode ligar direto se você quiser é só você descobrir aqui quem é um linha que 100% dos ventilador arno o linha é o vermelho você não pode esquecer disso vai aqui você vai pegar o cabo de força o cabo de força do seu ventilador arno e você vai ligar que é no linha aqui que é o vermelho você vai ligar aqui ó o linha aqui no vermelho no ventilador arno seu você vai ligar ele aqui direitinho aqui ó e vai só para fazer o teste vamos ligar ele aqui ele é o linha do ventilador e pronto ligamos aqui ó aí você vai escolher se você quiser a maior velocidade é o branco e se você quiser a primeira velocidade é o preto aí você escolhe vamos dizer assim a eu quero o branco que é mais forte você vem aqui no branco vai ligar o vermelho e o branco junto e esses dois aqui você isola para não encostar os dois vou lá aqui fazer o teste para vocês pronto liguei aqui vou ligar aqui na série e aí eu vou querer se eu não quiser o branco eu quero abraçar uma fraca eu vou aqui no preto e é número um e aí eu quero botar no número dois aí você vem aqui e vai colocar aqui no número do não ver no azul galera não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho das notificações porque para ajudar o canal a crescer e o canal não pode sair do ar né muita dica grátis mais de 10 anos de experiência de rolando motor e consertando e aí eu vou botar agora aqui no azul e aí eu tenho um azul aí vou fazer aqui de novo para vocês verem para não ter nenhuma dúvida aqui está a chave vamos dizer que você tirou a chave lá que não está prestando está ruim aí vou ligar onde antes antes vou ligar aqui no vermelho porque o vermelho 100% vento do ar só se se não for vento do ar né vou ligar aqui no vermelho aí vou querer na melosa mais forte vamos dizer que eu não quero no mais fraco quero mais forte aí você vai para o branco vermelho e o ar no branco é o mais forte vamos lá vamos testar aqui para vocês verem de novo aqui ó vermelho linha vem para o cabo de força sozinho e o branco também aqui ó que é a terceira velocidade é a mais forte que é uma forma fácil de você fazer a ligação direta aí você tá o ventilador que for o a chave aí você não tem saída você não vai ficar no calor é uma forma fácil aqui galera de vocês tem um escape aí nesse nesse quando acontecer esse problema no seu ventilador valeu galera não se esqueçam de se inscrever no canal ativar o sininho as notificações e compartilhar esse vídeo aí para o máximo pessoas que fizeram no seu WhatsApp aí se for possível valeu e valeu